Opa, vindo que é mais um vídeo aqui do Dono Potasso, começando outro vídeo aqui do que zerando, tentando zerar pelo menos no site, vamos começar aqui pelo 2002, ou 2000 né, que na minha mente ele é mais fácil, mas eu não tenho certeza, e espero que ele seja mais fácil, porque eu não tô a fim de apanhar de novo com o Zanadio não. Vamos pegar a equipe de sempre né. Eu também fiquei ó, tá envenenado. É, vai assim mesmo. Boa! 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 E aí o o o e a a E é só doar minha lua pra frente. E como eu disse, dá uma minha lua pra frente, um lado pra trás, não tem clado, é difícil pra cá. Toma ali. Vai amigo. Me agradeceu. Bem difícil, mas não é impossível. Me agradeceu. Pega a porta, caramba. Pega a porta. Pega a porta. Pega a porta. Boa! Caralho, pô. Certo. Não tem nada. Comente. Certo. Pega a porta. Agora eu vou começar com nosso amigo bem mar�던 cara e nosso amigo do que eu quero ver. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚLAM favorite Vão a vaga! Encontre o top! Provação 2! Braco. Por isso que eu odeio lutar com ela! Começou! Venha! Venha! 2? 2? 3? 6? 6? 7? Ai, gasta! Toma, frasa livre! Caralho! Caralho, porra! Que porra! Mas eu vou gerar isso! Isso é foda! Que porra! É, ele vai derrotar a Yoro. Vamos ver ele já. Eita porra! Que dão pro caraiço agora? Tô com medo. Que porra! Ai, mano. Me deu, parceiro. Terceiro, acho que o Yoro pronto tá com ele, eu perdi. Mas, Berto! Beleza, agora eu vou colocar o K. O nosso amigo Yoro e o Beno Marfuro. Fiquei! 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 E esse golpe é muito massa, eu sei que ele ficar feito doido, bater não é massa demais, mas eu acho que o Kazuma e o Ryu também tem nada. Time for her! E esse golpe é muito bom. E esse golpe é muito bom. E esse golpe é muito bom. Não! Eu vou ganhar um golpe. Que coisa é ruim! Ufa! Opa! Toda que segundo é forte. Mas é a vinda em todo, e que ela parece que ela é forte pra cá! A gente perdeu o porquê. Eita, caralho! O que é isso? Caralho, ele não tá mais dando igual porque eu quero, mano. Aí é foda, né, cara? Usa a porra do especial, amigo. Oh, Rafa, ele vai ficar do cara aí quando eu fiz, oh, é? Oh, malice, salvado. Oh, que é o homem? Ele vai ficar doente. Caralho, porra! Oh, porra, 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 porra! Porra, p***, ele vai derrotar o do Esse cara é muito forte também, porra! Tô uma porra! Ei, 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 ei! Aí é foda, porra! Tastaram! Tô uma caçona aí que já dá porra! Tastaram! Grande! Tastaram! Tastaram-se! Tastaram! O dano desse golpe é muito bom, porra. Caralho, tá de perto de mim, porra. Ele é muito mais fácil de pegar do que o especial do Yuri. O... vem a lua pra frente, tá ligado? O azul e o mar e dá... Só que pariu, manari! Para de contar, Cachim! Êêê, porra essa! O cara até alterou a dimensão, porra, do suprimo dele. 3 1 3 4 5 5 7 9 10 11 14 15 16 19 18 19 19 20 20 19 Eu vou te gravar sozinho, bora ver se a gente fizer antes de parar de novo. É foda viu. Esse gravador aí desde a escritura do castigo. Eu até perdi o ritmo da bacana revolta. Apoio! 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 Boa! Se o OBS não tivesse ele, antes que ele estava lá e fosse tão estranho eu vou fazer a gravação dele porque ele não dava esse jeito de parar de gravação. Ele só era bem ruim na questão de gravação mas de resto era bom. Apoio! 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 Tô malice, safado! AE为 o como é esse seu? A SheiahЯzzi e silver énorme AE为 eu garprem salutei!!! Exuba aeную spell de cats Ae Luciane Ae Ae Essa daí conheceu com a pericola, e a gente chama e a吸ola Ae 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 A Ainda não! O que é que vem? O que é que vem? Ok! Asgard! Vinda não! Caralho, ele estava aqui. É só deu um bom poder. Mas... E aí? Vinda não! Vinda não! Vinda não! Hein, caralho? Eu acho que é legal fazer um vídeo de King of Fight. Esse é um jogador casual assim. Eu invito o jogo de King of Fight. Os cara fazem tudo para que o jogo cuz eu podcast. Não, não, não. Não, não, não. Foda, né pô, boneca pelando do caralho! Pelo menos eu percebi que eu tirei de seu bordo de vida. Vou matar a vida, safada. Feito o Maru, não vai ganhar ela só de novo, nem foda. Foda, vem! Foda, vem! Foda, vem! Foda, vem! Foda, vem! Foda, vem! Vai ficar na defesa, raparico? Foda, vem! Caralho! Caralho! Vamos ver o que é errado! Caralho! 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 Beleza, cumpri o meu objetivo! Beleza, acho que agora é o chefe! É agora o chefe! É agora o que é que eu já tenho? Caralho! 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 Pode bater, parceiro! Caralho, porra! Agora que mal! Cакou! Cacou! 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 Não sou mais doida! Cacou! 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 A hora de acabar! Venha! Ele não usou o Bakame nenhuma vez, cara! Um, dois, um! Um, dois, um! Uma amigrafada! Um, dois, um! 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 Ah não mal! Um, dois, um! Fata ac subtilidade! Feito Carai, eu não estou conseguindo dar mais o golpe! Feito Os dedos estão suados e com medo! Feito 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 Suheaded O sino Vá É Eu tenho 3 passos, então vamos ver no que dá. Porra, desgraçado. Porra, minha casa ganhava-se, caralho. Eu vou botar num CPU que essa porra já tá gravando. Parou de gravar, senão derrotava-lhe no jeito normal. Porra. Parou de vídeo e risada. Bem, eu estou a harder ein, não acredito. Tudo deu muito especial na lista? 1,016, moving por 7, months de 0. A little navia na manga Mini PULque de sede que ele está felado e un Young. 7,50, un突ou o player. É muito mal. Não olha um. ного torta o time de nele! Tem nada, tem nada e o que perde. rip Zaipaao, não é um erro! Ah, vai dar wellu! Mer Nu ta devolvendo mais umего security now! O out, meu caralho no Windows! Está empurrando... Meu deus, é terrível essa agência, ô manila da puta. Caralho, parece que ele está mais difícil agora que começa. É muito bom, não quer dizer que ele está mais difícil agora, mas então, o que é que ele está? É uma espécie de arma. Ele tem um jogo de um jogo de um jogo e de um jogo de uma espécie. Depois de você pegar um jogo de um jogo de um jogo, ele tem um jogo de um jogo de um jogo de um jogo. Porque é assim que o jogo de um jogo de uma espécie de um jogo, nós já deixamos o jogo de um jogo de um jogo. Ficou uma porca pássaro 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 Bem, no final ganhamos de conca mesmo Eu não vou mostrar a história não Porra, porque já parou de gravar duas vezes né Melhor a gente Terminar logo essa porra desse vídeo Então é isso, geramos mais um pop né Só vou ver se consigo dar uma editada aqui Só vou ver se consigo dar uma editada aqui Acabei que não vou fazer nada Fiquei com Deus e até o próximo vídeo